O brazão do meu sorriso é você E às vezes liga mesmo só por me ligar E sempre, sempre me tira de onde estou Então me mostra seu Rock'n'Boo 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 Ótimo 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 É esse aí que o Marcel ia fazer, né? Agora vai, né? Assusta, assusta Mas outra coisa Que eu queria te falar É que a razão do meu suíço é você Que às vezes liga mesmo só por ligar Sempre Sempre Me tira de onde estou Então me mostra se Rock'n'roll 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal.